Feche os seus olhos onde você está, se quer levantar a mão, levante, se quer pular a cúmulo, se quer gritar, grite, se quer se ajoelhar, se ajoelhe, se quer vir com a gente, venha. Esse templo aqui é a casa do Espírito Santo e você tem liberdade. A liberdade que Deus te deu está aqui dentro. Aleluia, Jesus. Escuta bem essa história. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E ainda chega alguém e diz, acabou tua história aqui. Talvez você ouviu isso. Mas ainda há bem que a resposta vem do céu. E a última palavra que determina ainda é Deus. Aleluia. Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Alguém diz, sem amor, não pode ser. Há um cheiro das águas, esse caso enfeleceu. Na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouçam bem o que Deus diz. Ainda tem esperança, a alegria vai chegar E tudo novamente, Deus coloca hoje no lugar É que a água, ela está presente e vai começar a errar Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar Eu também fui uma árvore importada Mas ao cheiro das águas, eu vi Deus minha vida restaurar Deus me restaurou Ainda bem que a tua resposta vem lá no céu E a última palavra que determina ainda A gente só restou sua raiz Mas se ele diz ainda tem vida aí E ele vem hoje, é hoje, é hoje A esperança para a boa importada Novamente crescerá Ao cheiro das águas, esse caso envelheceu Na terra sua raiz Ouça o céu, o tronco morreu Ouça a voz do meu Deus que te diz Ainda tem esperança A tua alegria, a tua alegria vai chegar E tudo novamente, Deus desacorda no lugar É que a água, Deus está presente e vai começar a regar E vai ser lindo o teu testemunho Que você um dia ainda vai voltar Eu também fui uma árvore importada Mas ao cheiro das águas Eu que Deus vai minha vida restaurar Olha o que mais Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou a minha casa e toda a minha caminha E hoje quando traz os sonhos para a minha E toda vez que eu escutava alguém dizer Ela quer ter minha escultura, mas um dia vai morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar essa promessa Me dizia Essa promessa me garantia E ainda tem esperança Para a tua árvore que foi cortada Ela novamente vai crescer Ao cheiro das águas E se caso ela enquereceu Na terra a sua raiz Hoje o céu e o tronco morreu Ouça nós do Senhor que te diz Ainda tem esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Deus coloca hoje no lugar É que a água está presente E vai começar a regar E vai ser tão lindo o testemunho Que você irá cantar Canta mesmo de uma árvore E cortar Mas ao cheiro das águas Eu vi Deus a minha vida transformar Eu vi uma árvore em cortar Mas ao cheiro das águas Eu vi na saúde Deus tocar Quem precisa que ele toque na saúde Eu vi uma árvore em cortar Mas ao cheiro das águas Eu vi na minha família Deus tocar Quem precisa descer Eu vi uma árvore em cortar Mas ao cheiro das águas Mas ao cheiro das águas O mais importante Eu vi muitas almas Deus salvar Eu vi uma árvore em cortar 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 Eu vi uma árvore em cortar